Convidado. E aí vem ele. É o favorito, né? E é um cara que é enorme, 132 quilos de massa muscular e que até algum tempo atrás não tinha realmente muita técnica. Era mais uma massa bruta, ele vem do boxe, mas não tinha tanta técnica. Mas ele vem evoluindo de um ano e meio pra cá, dois anos pra cá. Melhorou inclusive o boxe dele, que é a luta da qual ele é oriundo. Tá com uma técnica mais apurada. O Nushon ele era muito deficiente. Melhorou, tá se defendendo melhor. Ground Impalves poderosíssimo. Então realmente é o grande favorito pra essa luta, Rod. É um cara que tá numa fase muito boa da carreira. Matida paraense, quer treino melhor do que esse, campeão meio pesado do UFC. Tem que tá afiado. Tem que passar alguns toques de Karate pra ele, né? O que é o tempo, o apoio da Prefeitura de Vila Velha, Prefeito Nelson Marfraga e Secretaria de Esporte e Lazer. A Jetson Conterrâne. É, como eu falei, ele é a zebra, mas a gente nunca pode menosprezar ninguém. Ele é um atleta duro, treina jiu-jitsu comigo, é a repana, acho que tá aí atrás dele. Tem um bom nível, é um cara que é difícil colocar pra baixo. Ele também sabe trocar, vem evoluindo na cada luta. Vem de uma boa vitória contra o César, que é um cara muito duro. É, tem um bom cartel. Enfim, é um bom lutador. É a zebra, é assim, quem vê o Conterrâneo, é, acha que, ah, esse cara aí é um gordinho que tá lutando. Não, cara é do que, sabe lutar, é duro, tem experiência, não dá pra menosprezar, mas realmente o favoritismo é todo do Mondragón. Mas o Conterrâneo é, é, mais do que você imagina que ele seja quando você vê a figura aí, né? Porque ele é uma figuraça, né? Inclusive, muito engraçado falando. Tá entrando no Rio. E não tem ninguém que consiga não rir quando ele, quando o Conterrâneo abre a boca. Edson Conterrâneo, de Itu, São Paulo, cumprimentando o público presente aqui nesta noite. O juiz, professor Marcos Vinícius. Professor de Jiu-Jitsu. Informações para os lutadores neste momento. Você já conhece mesmo. Luta em duro, mas luta em limpo. Tantiglados. É lembrando aqui que o Mondragón tem esse aspecto aí, assustador, mas ele dizem que ele é um cara, é uma dama praticamente, super educado, fino. Você viu que o Conterrâneo foi lá e deu uma encarada, a Lavanderlei Silva. E agora, agora é chumbo grosso, amigo. É, para o Conterrâneo só tem o caminho mais lógico, é tentar botar para baixo e trabalhar o Jiu-Jitsu dele, o ground-em-paude. Se não colocar para baixo, complica, Rod. Partiu para o Dumbleleg, o Conterrâneo vai tentar levar essa magia para baixo. Guilhotina encaixada, conseguiu liberar o pescoço. Para o Conterrâneo, o jogo é esse, tentar para baixo. Em pé, complica, se ele cair por baixo, complica também. E ele sabe disso, é pelo jeito, né? Mais uma vez. Foi no Doubleleg, consegue levar para o chão, recupera-se o Mondragón. É, mas como eu falei, o Mondragón vem evoluindo a parte técnica dentro do solo, não é um primórdio técnico, mas você viu que ele escapuliu, né? Conseguiu se safar da posição, não ficou por baixo. Isso é uma evolução também, conseguiu escapar das posições. Inverteu e aplicou a queda no Mondragón. Agora é uma situação complicadíssima para o Exxon Conterrâneo. Porque a mão do Mondragón é muito pesada, Rod. Não é só tamanho, não. Tem cara que tem tamanho, mas você vê que o golpe não vai com tanta potência do Mondragón. Ele, inclusive, nem tinha tanto punch, mas foi melhorando, inclusive, isso, o peso da mão. Treinamento, né? Foi afiando, foi afiando. Não tinha tanto punch para o tamanho que ele tinha, né? Mas isso evoluiu muito de uns tempos para cá. Está levando a sério a profissão, se dedicando. Ele vem evoluindo em todos os aspectos do Mondragón. Já foram para o chão, já voltaram. Aí, Mondragón fez o Sproul. Consegue defender o ataque do tabuleque aplicado pelo Mondragón. Agora, essa bermuda do Mondragón está, acho que, um número maior, né? É, para o amigo assinante se localizar, o Mondragón está de bermuda preta. Deve ter dado uma secada ao Mondragón. Deu um emagrecido. A luta vai para o chão e os dois ficam em pé. Luta movimentada até aqui. Baixou a cabeça desplicentemente o conterrâneo, hein? Mondragón tomou proveito disso. Aplicou ali para sequência um jab direto. e conseguiu aplicar a queda fácil. Aceitou a queda ao conterrâneo. E olha o detalhe das unhas pintadas de conterrâneo. Olha lá, ciborgue, pintadas de preto. Digo, evangelista ciborgue, né? O lutador que sempre se apresentou com as unhas pintadas de preto, o conterrâneo seguiu o exemplo. Não quero voltar, não! Não sobe mais! Bate menos! É aí, meu irmão! Levanta mais! Inspira, rai! Inspira pra bater! Inspira pra bater! Senta, 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 senta! E tentando agora, ó, indo pro braço o Mondragón, hein? Uma americana invertida. Ou francesa também pra muita. Que muro invertida. Vai faltar espaço ali. Vai, bora, bora, bora! O árbitro interrompe e vai repor a luta no centro do meio. Meu peito no peito dele! Meu peito no peito dele! Meu peito no peito dele! Fica aí! Partilada nele! Partilada nele! Recebendo instruções do Mondragón pra colar peito no peito. Dessa forma, mantendo o conterrâneo chapado no chão. Não conseguiu inverter. Foi na raça. É, mas é difícil segurar o conterrâneo. Perdão. Ele é raçudo o conterrâneo. Guerreiro. Já deu várias provas disso. Sentou um golpe de esquerda, fez a esquiva, passou no vazio. e recentemente o conterrâneo ali com a cabeça baixa. Se o Igor quer tomar uma ajoelhada, está rindo o conterrâneo. Mão dura! Mão dura! Bate o bando ali! Bate o bando ali! Parou. Mondragón segurou o conterrâneo pelo Gorgó e aplicou um golpe potentíssimo de direito. Agora o Mondragón deu uma cansada. O conterrâneo também, os golpes já não saem com tanta potência. mais uma vez foi para atacar as pernas do Mondragón. Consegue levar a luta para o chão. Aí o meu. O Mondragón, né? Calde mal jeito, achou que ia parar a luta, mas não parou não. Montou. Montou fácil o conterrâneo. É um bom momento na luta do atleta do CT, Miguel Redonas. Saiu na marra. Estava ensaiando, fechou o triângulo o Edson conterrâneo. Foi na raça o Mondragón. Aí está, final do primeiro round. Super luta, Jerônimo Mondragón contra Edson conterrâneo. Vamos à recuperação das imagens, os melhores momentos desse primeiro round para o pontinho, apesar do final favorável ao conterrâneo. E os dois estão cansados, hein? Os dois estão cansados, o Rod. Calma, calma. Aí já o finalzinho do round. O momento é que o conterrâneo montou e trabalhou. O Mondragón parece dar uma parada, acho que ele caiu de mal jeito ali, achou que o árbitro iria parar a luta. E nesse meio, esse vacilozinho o conterrâneo para o mesmo. Olha para o seu chapa, olha para o seu chapa aqui, olha para o seu chapa. Cadê a norma, meu irmão? Bora, porra! Estão vindo hoje. Quem souber dosar melhor o gás vai levar essa luta, Rod, porque os montes estão cansados. são 132 kg para o Jerônimo Mondragón e 113 kg para o Edson conterrâneo. Literalmente, não vou dizer que é briga de cachorro grande, porque é luta de guerreiro, guerreiro pesado. Já estamos no segundo round, luta prevista para 3 de 5 minutos são as emoções da 17ª edição do Jungle Fight. Estamos com imagens ao vivo do ringue montado na praia, na costa, em Vila Velha Espírito Santo. Olha, os dois morreram, Rod. A guarda já fica mais pesada, os golpes já saem meio tortos, sem muita precisão, o corpo vai mais trópico, eles dão... Opa, foi bom! Olha aí! Sensacional! Grande queda do Edson conterrâneo. E a reversão do Jerônimo. Para mim, vale mais a queda do conterrâneo, porque quem teve a iniciativa foi ele, mas acabou caindo na posição ruim. Mas, pela queda, conta mais a queda do que a inversão logo em seguida do Mondragón. Agora, realmente estão bem caçados. Deu de esquivar o conterrâneo, foi caçado até sair do ringue agora o atleta da Miguel Repano. Respira! Respira! Bom, naturalmente, como eu estava falando, o Gás vai embora, eles têm técnica, não são dois caras primorosos, tecnicamente, nada. E aí, quando o Gás vai embora, a técnica vai embora também. Então, está aparecendo mais e mais. aí o nível técnico, aí um consegue uma posição, perde, o outro domina durante 10 segundos, daqui a pouco começa a levar prejuízo. Vai por aí, vai ficando meio imprevisível as coisas. e no momento que ele está por cima, no momento que ele está por cima, é o Contrânio. Está valendo golpes curtinhos ali, vai somando os curtinhos, está sem força, né? Ele está cutucando o Mondragón, porque está sem força nenhuma mais para bater. Está parecendo aquela lotina, aquele joguinho de comadre, né? E o público não gosta, né? Baixa, rapaz, vai tentando sair, vai, vai aí. Aí. Saiu do ringue. É, é a mesma história do Rodrigo D'Arc, ele quis sair, mas o movimento natural da posição, faz para escapulir a posição que ele estava levando, acaba indo para fora, então não dá para polir o lutador. O Mondragón tenta a sequência, jab direto, consegue esquivar o Contrânio, foi para o Double Leg, fez o Sproul ao Mondragón, caiu por cima, tenta atacar o pescoço do Contrânio, se defendeu, e agora está tentando insistir na posição, mais uma vez fez o Sproul e defendeu a queda, o Mondragón. Olha aí. Sem gás, bateu, bateu, bateu. Bateu o Jerônimo Mondragón. Não. Bateu? Não, ele se esparrau, ele se largou ali, ele achou que o Arco iria parar, porque ele se estigou, o corpo foi para fora. Ele parou, 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 ele parou. a gente pode acompanhar a luta, tanto pelo monitor, tanto aqui no ringue. eu estava na posição mais favorável do teu Luciano, eu vi aqui direto na hora que o Mondragón. está aqui, está aqui. Está o cantinho lá. Eu peço desculpa ao assinante, eu achei que ele tinha aproveitado que estava na beira do ringue, para o Arco parar a luta, mas realmente ele desistiu. Vitória do Monterrano, quem cansou menos ganhou, né? Quem cansou menos ganhou, exatamente. Hoje agora foi uma zebra, realmente o Mondragón favorito, uma zebra aí no evento, e bateu mesmo, eu errei, meu camarada Ross. Não, eu estava acompanhando pelo monitor. Na oitava luta dessa noite, na verdade bateu de cansaço, não tinha nada encaixado. É você, meu irmão, é você, isso aí, ó, é, aqui está, aí, ó, aí, 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 Com o Perrâneo de São Paulo, vencendo nesta noite, na oitava luta da noite. Agora, coração, parabéns. Venceu a zebra, mas a luta distorou um pouquinho do nível técnico das demais pelejas da noite. Foi bem mais fraca, cansado no primeiro round. Rani, uma palavrinha aqui pra gente do combate. Muito cansado. Fala um pouquinho dessa luta, hein? Bom, tá aqui parabenizando a Valídia. Respirou, tá conseguindo falar? Olha, parabéns pela vitória, Conterrâneo. Queria que você comentasse um pouquinho dessa luta. Vamos dar uma olhadinha no replay, nos melhores momentos da luta. Olha lá, quando ele dormiu, quando ele dormiu, ele dormiu, ele dormiu, ele dormiu. Paulinha, me escolha aqui, Miguel. Foi uma guerra. Ó, eu queria falar pra vocês do combate e pro mundo inteiro, que eu sou um pedreiro. Eu treino o almoço e a noite, represento a classe humilde da periferia. Muito legal, parabéns pela vitória, Conterrâneo. E é isso aí, Rodis, é com você. Eu queria dar uma palavrinha. Minha esposa tá em casa sozinha assistindo. Um beijo pra você, meu amor. Você falou pra mim, amor, já que você não bebe, não fuma, vá pro esporte. E eu tenho certeza que eu vou pro UFC graças a você. Você é o seu número 1 agora. É, eu sou... Não, eu continuo sendo aquele pedreirinho que não tem patrocínio, que ninguém dá valor. Só que eu tenho meu amigo Austin, que tá ali me dando apoio. Ele acreditou no meu potencial, ele acreditou no meu potencial. E agradecer a Ruda, não, desculpa, a Punch e a Fragsport. Eu amo vocês e amanhã, quando eu chegar aí tudo depois do almoço, eu tenho mais uma laje pra fazer, pra me enganar meu dinheiro em fazer minha compra. Eu amo vocês. Obrigado. Muito legal. Rodis, é com você. Palavras emocionantes do Edson Conterrâneo, Luciano Andrade. Com certeza, mas tá morto, não consegue nem falar. O Mondragon morreu primeiro, acho que se tem mais um milagre.